Salve galera, beleza? Raul Gimilar estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec. Galera, olha aqui nosso Terror Bird que domamos. Infelizmente não consigo tirar ele do lugar por causa do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é o que galera? É a Gabi achou um Teresino aqui perto da base e ela já tem uma fêmea 130 e esse aqui é um macho 135. Então vai ser bem interessante a gente domar ele mas depois fizemos até uns filhotinhos com essa fêmea. A Gabi e o Thiago estão aqui também na cal. E aí galera? E aí? Então galera, eu vou começar aqui. Eu fiz uma trap aqui e eu fiz essa trapzinha aqui galera. Então bora lá tentar domar esse Teresino aí. Vamos ver se vai dar certo a trap que a gente fez. A Academia Agui é essa aqui. Eu não sei ainda como é que vai ficar a voz da Gabi direito aí galera porque a gente comprou um mic de mesa e vamos testar aí que eu acho que vai melhorar quando eu e ela falam porque como são dois mics no mesmo quarto acaba tendo um problema aí da voz duplicar. Isso é um grande problema pra gente. Deixa eu ver aqui onde eu monto essa trap galera. Vou colocar aqui mesmo eu acho. Deixa eu ver se esse Teresino é aqui mesmo né. Eu sei mesmo. É esse mesmo aqui ó. Mais 135. Então deixa eu pegar aqui a fundação. Fazer o mesmo esquema do Megatério galera. Vou colocar assim. Acho que vou colocar ela mais pro fundo dessa vez. porque o Teresino ele é bem mais rápido do que o Megatério né. Vamos aqui ver parede. Vou botar dois de altura porque né eu acho que ele vai ele conseguiria passar em um de altura. O Megatério a gente deu sorte mas eu não quero arriscar com o Teresino. Até porque o Teresino ele abre a carga na base muito fácil sem uma chance. Ah sim. Deixa eu botar um pouquinho de recurso aqui mas vamos formar aqui mais um pouquinho. Aproveitar que tem pedra e madeira. Deixar a aguerita marquina tá aqui ela. Vamos ver se aqui dá já pra fechar aqui a trefe. Deixa eu pôr antes do botão deixa eu pôr antes. Tá. O problema é que a gente tem que fechar aqui o fundo né. Teresino te ajuda com alguma coisa? Eita. Sai compis. Nossa compis aqui cara. Trefe não é pra vocês não. Bichinha que doidão. O Teresino tá perto. Tá. Ele acabou de atravessar depois da tua trefe ele tá vindo em direção à minha base. Ele passou direto? Passou. Caraca. Tá voltando. Tá voltando. Você não pode agrar na minha águia. Caramba. Vou faltar pedra e falta madeira. Ah não. Eu não podia botar aqui ainda. Mas aí que tá. Só falta mais um pouquinho aqui pra gente fazer. A gente tem que ir em direção à tua águia. Acho que vai agrar logo logo logo. Agrou 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 agrou. Agrou agrou. Agra para. Venha. Venha. Desce agra. Não. Tira da mãe. Ai 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 ai. Consegui? Consegui. E aí o que eu vou deixar aqui. Eles já tomou duas porradinhas aí. Mas tá tranquilo ainda. Não tá tranquilo. O meu aquele dia tomou também. E no fim sobrou mais metade da vida ainda. Tá. Já tem as paredes aqui. Agora é só colocar. Agrou agrou. Agra ele tá agrado ainda. Ele vai ficar me atormentando aqui. Deixa que eu coloco uma armadilha. Agra ele pra um pouco longe que eu coloco uma armadilha até aqui na base. Caraca. Que chato. Agora a Teresina você vê que quando ele agra para desagrar esse bicho é horrível. Deixa eu ver se ele tá agrado ainda. Porque ele só vai agrar de novo se eu... É. Tá agrado ainda. Relaxa o tempo. Já que eu coloco ele vem como já, né? Só vou pegar minha jantar, bisco, tá aqui guardada e já vou. Mas tá longe, hein? Acho que dá tempo. Olha, eu vou tentar aqui. Eu vou tentar pousar e botar rapidinho as armadilhas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, compre, sai daqui. Ah, e aí? Entrou. Entrou, mas a armadilha não ativou ainda. Ah, que droga de armadilha. Tá, tira ele que eu tô com uma armadilha aqui. Não, relaxa, relaxa que eu já coloco as armadilhas lá dentro. Agora é só empurrar ele lá pra dentro. Tá. Ai. Ah, não. Deu um lagzinho. Mas deixa, acho que ele vai entrar. Não, não entrou. Caraca, eu tava volando retinho aí. Deu Tzank, cara. Parece que o Tzank espera você ficar em cima da trap pra dar, né? Vem aí, Terezinha. Só mais um pouquinho. Isso. Pegou. Pegamos ele, galera. Agora temos que conseguir fechar ele aqui dentro. Beleza. Cuidado que eu tô aqui meio doida. Não, ela tá passiva já. É porque eu errei o comando, acho que eu tinha lá do neutro. Mesmo quando o comando troca, ela parou de bater. Mas aí ele bateu na minha trap e ela voltou a bater de novo. Vixe, tem mais um Terezinha ali em cima. Deixa eu ver. O quê? Ele escapou da trap? Como que ele escapou da trap? É, eu tô achando melhor a gente... Lembra aquela vez que a gente tava jogando e deu esse bug? Eu vou ali craftar os portões pra ti, que eu acho que é aquele jeito que eu fiz. Não, eu vou botar mais um de altura. Será? Sim. Caraca, velho. Ele escapou dessa altura, cara. Eu tenho um portão pronto, super cuidado. Pelo amor de Deus, comp. Para de me seguir, cara. Eu vou matar esse outro Terezinha em cima de 45, porque ele vai incomodar. Ele tá voltando, bicho. Meu, como ele escapou da trap, cara? Eu vou isso aqui. Como você passou aqui? Ele pula dois de altura, não é possível. Terezinha é um bicho. Não, ele não pulou dois de altura. Como é que ele saiu, cara? Nossa. Que estranho. Eu acho que não dá mais pra fazer Terezinha assim. Ah, dá sim. Nossa, ele vai dar um bom barco da rigagem. Olha aqui, ele tá botando 200 no barco da rigagem. Ele não botou fundação no... Acho que ele parou de bater. É, desagrou. Caraca. Talvez não. Relaxa, relaxa. Será que é porque eu virei um pouquinho as costas, cara? Não é possível. Tipo, virei só um pouquinho as costas e ele já desagrou desse jeito. Bom, eu tô aqui por perto. Se precisar, deixa o da gripe, então. Tá, tem um monte de parede aqui, vamos ver. Cara, mas como? Você consegue fazer uma armadilha de urso na minha base? Eu tenho um monte de mão. Se eu botar aqui dentro da trap? Só tira ele de perto. É difícil tirar de perto. Mas no meio dela? Não, é no meio das duas portas. Deve ser isso. Só colocar as parede aqui. Cara, que negócio estranho. Tipo, ele não passa desde a altura. Não sei como ele conseguiu sair. Eu falei que tá bugado. Ah, sinistro esse negócio. Deixa eu botar o craft de parede aqui, porque toda hora fica tirando. Ah, legal. Eu tirei uma achada da mão. Uma pedrinha aqui bacana. E aí, galera, o negócio é doido, cara. Vocês viram que eu tinha aprendido de auterezina. Olha, ele fez uma mágica ali. Vocês, ele é um mago, cara. Deixa a minha água um pouquinho ali. Só pode dar essa formadinha rapidinha. Ai, cara. Se você disser que ele quase entrou na terra. Olha lá. Pesado, cara. Bota a águia. Nossa, esse desenho é chato, hein? Parece que ele vem andando de círculo até chegar na onda. Olha a minha água. Nossa, eu tô acabando de passar por ela. Ah, nossa. Eu pensei que tinha deixado ela ali. Beleza. Tá, achei. Agora vai. Vem aqui, Teresina. Sem pirraça. Sem pirraça dessa vez. Ele fugiu. Ele tá fugindo. Ele sabe maldade. Quer abrir ele em mim? Aí tu bota a parede. É, é a mesma tribo, né? Eu fugi do outro jeito. Eu não sei. Mas que ele gosta de... Agora ele não tá fugindo mais, não. Acho que fica, tipo, guardado, sabe? Que ele tava fugindo antes. Memória genética. Sei lá. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isso. E para de fugir, cara. Faltou uma parede. Ah, meu. Se ele fugir por essa parede, é sacanagem. Deixa eu fazer uma... Vou atirar assim mesmo. Não vou mais tirar o olho dele, não. Se você fugir, eu já sei como, cara. Não é possível, cara. Será que vai muito a plástica derrubar ele? Não. Não vai, não. Tu tem quantas aí? Nossa, eu pensei que ele tinha fugido, cara. Tu tem quantas aí, não? 70 e poucas. Hã? 74, né? Nossa, vai sobrar mais de necão. Sempre contando 5 segundos, hein, galera? É bom ficar com o mic novo também, porque eu tinha muito problema de assoprar no meu microfone. E esse aqui, ele tem um abafadorzinho e tal. Aí fica bem melhor aqui para fazer as gravações. E também acho que a voz da Gabi, quando eu estiver jogando, ela vai sair com uma qualidade melhor do que antes. Pelo menos não vai ter áudio cruzado, né? Tipo, aquele eco. Não vai duplicar a voz. É, duplica muito a voz. Tipo, meu som saindo dela, dela saindo meu. Era horrível. É que na edição tem que se matar e às vezes nem adianta. É. Você perde o maior tempo editando e ainda acaba ficando pior às vezes. Eu vou colocar a parede que faltou, tá? Ok. Ele tá grudado aqui, ó. Eu acho que ela já tá fugindo, cara. Será? Meu, ela não bate mais. Eu fui ali e ela não me bateu. É porque ela tenta não fugir porque ela sabia que não consegue atravessar a parede. Mas eu não sei se é fugindo ou de torpor. Eu acho que ela tá fugindo de agro mesmo. Não. Aqui, galera. Vou explicar uma coisa aqui. Ó. Ela já veio pra cá de novo. O bicho, ele foge por dois motivos. Ou ele foge porque ele tá com o torpor alto e sabe que tá quase desmaiando. Ah, velho. Ou ele tá tentando te pegar, mas ele sabe que tem algum obstáculo na frente dele. Então, automaticamente, ele começa a fugir porque ele sabe que ele vai ser domado facilmente assim. É meio que uma mecânica que o Quark fez com o tempo, porque antigamente não era assim. Antigamente, o Dino, ele vinha atrás de você e se pegar o seu obstáculo, ele fica paradão ali esperando. Hoje em dia, não. Você pegar o obstáculo, ele pega da meia volta e tenta fugir. Deixa eu ter contato que tinha um Teresina atravessando ali onde tu vai fazer teu galpão e os teus bichos. Como assim? É, eu acabei de matar. Nossa, é. Não muda o Sank agora aqui. Outra parte que vem também, galera, do novo Mickey, é porque de como ele pega também a voz muito melhor, ele também vai pegar alguns sons do ambiente, né? Cachorro na rua latindo. Eu acho que até um guarda passou na rua ali, aqueles bordinhos que fica apitando a pita, não sei pra quê. E eu acho que pegou o som dele, cara. Eu não tenho certeza aí. Você já pegava comigo aqui do headset. É, então. Eu acho que pegou aí o som, então, desculpa aí, galera, mas... Vai ter uns sonsinhos aí de fundo, uns efeitos sonoros pra vocês também. Tudo bem. Opa! Ó quem ele anou. Nosso Teresino. Deixa eu pegar aqui a época. Cadê? Deixa eu botar o zentro também. Ó, botar a pedra de novo, meu Deus. Até a gente tomar um tatu e tá formando tudo na mão. Mas de boa. Vou pegar aqui rapidinho, sem problema. Qual foi o vilinho que ele caiu? Ah, não vi ainda. É que eu tô fazendo porta, porque pode algum bicho entrar ali ainda, né? Boa, né? Calma aí. Tem umas portinhas aqui. Não dá pra entrar. Tem que dar um pulinho. Boa, boa. Quanta? Ah, 205. Pode ser que levante um Teresino apelão aí. Então, beleza. Galera, pra fazer as kibbles, eu acho que eu vou pegar a cooker do Thiago emprestado. Porque, cara, a kibble do Teresino. Mas por que o Diplotox tá fazendo na minha base? Posso saber, senhor Diplotox? Ah, ele tá atacando o meu mouse também. Você é bonitão, né? Eu não te falei que isso daí ia dar problema? Esses bichos safados. Os bichos estão passando aqui numa ponte bem daora, cara. É, espera que um Rex vai te mastigar, tá? Fala de brincadeira, cara. Que isso? Falta de respeito. Vem na casa dos outros ainda tentando atacar o ossos. Mentira que o meu Rex botou um ovo, cara. Olha a delícia. Obrigado, senhor Rex. Obrigado, senhor Rex. Segundo ovo que ele bota, galera. Ai, bonita. E agora? Como é que fica? Vai atacar o mouse. Vai virar papá. Ah, tem 2 Primes aqui se você quiser pegar. Fazer um Sharkizinho lá. Então... Ah, tá. Fazer as quilos. Se eu precisar de carne... Sei lá quantas. Pegar um monte. Pegar também... Limão... E um monte de verde. Um monte de verde. Essas verdes que eu vou pegar com o castor. Cadê um castor? Tipo, eu dou algum empurro pra água também, né? Que dano é o que? Os aquáticos lá brigando. Essa faixa sombrinha com alguma coisa ali. Tá difícil, hein, galera? Tá difícil o negócio. Pode deixar, Ralph. Pode deixar, pode deixar. Mas eu tô achando sacanão por quê, cara? Você tá batendo aqui? Então, vamos lá. Nossa. 125, olha, cara. Que desperdício, viu? Ai, tô preso. Tô preso, tô preso. Tem outro megalodon aí? Eu sei. Não. Um ali surtou. Opa. Ou é o de alguém. Ô, galera. Já que eu tô aqui, eu vou falar pra vocês, ó. Fala nada. Vocês recebem um monte de spoiler dos meus vídeos nas redes do Hulk, mas é por um motivo. O Hulk, ele grava um vídeo por dia. Eu gravo, em média, 5 vídeos no dia para alguns dias e gravo mais 5 vídeos no dia. Como eu tenho séries e outros vídeos também, então cada dia eu gravo alguns vídeos de um jogo. Por isso que vocês vão ver no meu canal, às vezes, uma coisa daqui a 5 dias que o Hulk já mostrou hoje. Explicado? Ok. Então. É isso aí, Galvez. É que, cara, às vezes tá gravando eu mesmo. Quando eu tô gravando, tipo, eu perco a noção do tempo. Tipo, do tempo não. Eu perco a noção de espaço e de tudo. Então, às vezes eu tô passando, eu até esqueço que ela, tipo, fez alguma coisa. Ela acaba de pedir pra mim, ó, não passa ali. Na hora que eu vejo, eu tô em cima do negócio usando ainda. Então, é complicado, né? Eu, pelo menos que eu tô gravando, eu fico meio desnorteado aí. Mas só quem grava sabe como é que é isso. É, tá. Acho que eu foco muito no que eu tô fazendo aqui e acabo esquecendo do resto, sabe? Tenta focar até, Marisa. Vocês viram muita coisa aqui pra minha cabeça. O processador aí aquece muito, Galvez. Deixa eu ver aqui. Nesse tempo as minhas Prime estão aqui. Prime? Vixe. Já ouvi a sua voz da Cláudia. Nossa. Ó, pra você ver, ó. Eu vim aqui de águia, eu já não lembrava onde eu tava, mas... É, vocês viram, né? Agora, segunda vez já. Eu venho, eu pouso a águia e insta-esqueço. Tipo, eu pouso ela e insta-esqueço. Tipo, em um segundo eu esqueço onde ela tava anteriormente. Quando eu não tô gravando, acontece essas coisas. Deixa eu tirar a gana aqui pra vocês enxergarem. Isso pra mim se chama idade, galera. Idade nada. Para aqui. E... Meu. É que eu tô gravando só. Não sei o que acontece. Parece que um botãozinho na minha cabeça liga assim. E fala, ó. Senão vai aumentar presença em nada. Só olha pra gravar. E aí fica assim, né, cara? Beleza. Então, vou continuar aqui. E a madeirinha aqui. Madeira não, né? Frutinhas. Vamos já levar lá. Deixa eu ver aqui que falta. Ah, tem que pegar o limão. Senão não funciona. A carne também tá na mão? Tá na mão. Tá na mão. Só que garantir, né? Só que a metade desse pack é aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a casa do Thiago, que eu não sei se eu passei lá em vídeo já. O Thiago aí é o ruchador aqui do ar. Mentira. Ó, o bicho aqui, cara, ele tá aqui o quê? Duas semanas? É isso, né? É. Vai ver que ele tá mais evoluído que a gente, ó, cara. O bichão tá como, hein? Deixa eu pôr cima, né, gente? Acho que eu tenho toque com isso. Eu não aguento ver esse nomezinho verde, galera. De vez em quando tento ignorar, mas o olhinho fica batendo ali, cara. Outra coisa que vocês vão perceber que eu tenho toque é de usar o Spyglass. Às vezes, do nada, eu falo, ah, tô procurando um urso e fico colocando o Spyglass num... Dilo. É, num Dilo. Eu não sei por quê, tipo, às vezes o bicho me chama atenção. É natural, assim. Eu vou lá e boto o Spyglass nele. É uma base do Thiago. Vocês vão perceber que sempre ela vai estar de porta aberta. Thiago é muito, é um... Sempre. Sempre de porta aberta. Onde fica a sua Coker aqui, Thiago? Fica na... Está dentro da... Da estufa. Da estufa, né. Eu sou uma pessoa com... Ih, acho que eu esqueci o ovo. Sabia que tá esquecendo uma coisa. Tem uma que eu leve. Mas tu não tem com outra. Tá. Traz aqui. Tá, traz aqui. Eu tô te dando o Rex na mão. E gasolina? Pega minha gasolina também. Que eu esqueci da gasolina! Tem no Géathor. A Gabi também traz os ovos e a gasolina também, vou dar um cortezinho aqui galera até terminar os ingredientes. Beleza galera, acho que eu consegui tudo aqui já, deixa eu só confirmar aqui. Coloquei a carne, vai ter que colocar o limão aqui também e tem que colocar também berry. Vamos pegar aqui, tem um pouco de cada, vou colocar um monte aqui. Só não vai a narco e a steam berry, tá galera? Vou botar um monte aqui. Forraram daqui. Deixa eu ver o que a gente vai fazer. O que faltou? Aqui, tá fazendo aqui galera. Pimenta focal. Isso que é deu pra cooker né cara, vocês viram quanto demorou lá no meu. Na cursa, até que não é tão rápido. O negócio dá uma demoradinha até pra fazer. Mas na panela vai mais um minuto. Tá louco cara. 7, quando dá 7 eu tiro as carnes. E agora vamos pra kibble. 10 mejo, mejo já tem aqui. 8. 8. 8. 8. 8. O que faltou aqui? É 7 né? 8. 8. 8. O que faltou aqui? Fazer a ultimo. Ah, mas vamos focar o tile. Então Só bota isso É Aí oito quibbles, galera Deixar ligado aí mesmo Porque só botei uma gasolina aí dentro Agora eu vou lá Pro nosso Teresinho Beleza, galera Vou colocar as quibbles aqui no Teresinho Repulinho maroto Nossa, eu nem fiz o teto desse lugar Pra proteger melhor aqui nosso bicho Nossa, tá difícil É ruim aqui, vamos ver como é que tá Onde é que eu vejo quem está o Tami dele Acesse o Rabinho Ah, sim, o Rabinho dá pra acessar, eu quero saber Eu quero conseguir ver a porcentagem Listo, eu não tô vendo não Será que do lado de fora dá? Vou ver Dá Aí, galera Oitenta e quatro por cento Dá pra ver o Tami, mas não dá pra acessar porque o jogo entende que ele tá do lado de dentro Você consegue passar? Ué Olha isso aqui, galera Tipo, esse lado É bem Tipo, mais baixo O outro que é mais alto, você consegue Dá pra só andar, ó Você tem que pular Passivou, passivou Mas aqui, atenta passar aqui, ó Aqui não vai Eu já tentei aqui Vai Aí 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 tem que pular, tá vendo? Tem que dar um pulinho aqui Nossa, eu vou de cara na parede que não passa Aqui é mais alto E é só andar Ah, que bug evoluído Porque você fechou a porta Vai, fechou a porta Mas cê tá o Dino Não, mas isso aí Aí, galera Falta uma aqui, boa só, hein Já, já Nosso bichão vai domar, hein Aqui, galera Já fiz até o... A cela dele Então é só ele acordar mesmo aí Pra gente poder brincar com o nosso Teresino E tomara que venha com muito, muito melee Que a gente consegue até, futuramente Usar as queias dele Para fazer os bosses Assim que achar o nosso amigo melee bom Porque a minha coitadinha Aí, galera Tá quase, hein Tá quase Tá um cortezinho aí Pra ele domar Ó, galera Acho que já tá quase, hein Vamos ver aqui junto Quanto de fome é Pro Teresino aqui descer Porque parece que cada Kipo agora Tá uma quantidade Diferente Eu não entendi direito Se todos são 80 Se uma é 80 Outra é 100 Vamos ver aqui, então Porque antigamente Acho que todas as Kipo eram 60 Ou 70 Eu percebi que esses dias Eu fui tomar um com Kipo Eu percebi que ele comeu 80 em 5 Deixa eu ver aqui Se for 80, não tá Então Vamos ver Quanto que é Será que é 80? Eu acho que é Eu acho que é Vamos matar essa dúvida aí de uma vez Se toda Kipo tá padrão ou não Se alguém souber aí Se cada Kipo tem uma quantidade diferente Deixa um feedback aí nos comentários Falando aí como que é esse negócio de Kipo Quanto que eles estão comendo agora com cada Kipo São tudo com 85 mesmo Eu acho que tem alguma diferença Ou se algumas é com 100 de fome Mas com 80 é esse agora Não comeu ainda Então 15 aqui vai ser 85 Será que é 85? Vamos ver E aí Não Comeu 85 Realmente É O mini não veio legal hein galera Então Nada do Dex fala que por exemplo O Mamute é superior a 120 Ué Que estranho Não entendi Você quer dino por dino Comeu alguma coisa diferente? Eu acho que é A cor do tipo de Kipo Que estranho Muito estranho Ai Pode entrar você errada Quer que eu chame a sua? Pode chamar Ai galera Pra quem não conhece o Teresina Pra cada level que ele upa Você pode colocar um buffzinho nele Tá? Esse buff você consegue farmar melhor Ou coisas delicadas Ou coisas que precisam de força bruta Tipo por exemplo Coisa delicada É fruta Uma fibrinha Aqui ó Deixa eu ver Bota aqui também é fibra Acho que o cogumelo também Eu não tenho certeza Eu acho que o cogumelo é coleta bruta Porque você tem que quebrar a árvore Mas no caso a flor rara Já é uma coleta delicada Porque você tem que pegar Com o clique direito Aqui Que ele faz esse Biricutica aqui Um ticnic tic aqui Não sei como é que Eu posso chamar isso aqui Ó Não parece que aí ó Ticnic tic Mãos e tesoura Mãos e tesoura Mãe tesoura Que forma fibra Aí vou mostrar pra vocês agora Quando você upa o level Desbloqueia Vou botar peso Como ele não tem como ele ele Ibarc com a cara Então eu vou usar ele pra farm mesmo A matriz E aí vem aqui ó Aparece aqui ó Ver níveis de coleta Coleta delicada ou potente Eu gosto muito de colocar coleta delicada E aumenta 0.7% no seu farm Quando você ganha muitos níveis, ele vai aumentar muito mais Aí chega a uns 150, 60% E vem essa quantidade a mais de recursos que ele vai coletar Olha o tanto de madeira que esse bicho pega, olha isso aqui galera 130 mais ou menos aí por porrada O problema é que diferente do mamute e do castor Ele não diminui o peso da madeira mesmo formando muita madeira Então ele pega uma quantidade excelente de madeira O problema é que é uma quantidade que você não consegue carregar Uma dica que eu dou, se você for usar essa madeira É como? Você enche fibra e palha na sua mão E sai por aí pegando madeira Você vai pesar rápido, mas você vai ficar craftando o tempo todo Você sempre vai ficar craftando, craftando Mas vai precisar de um terezinho com bom peso pra você fazer isso Porque mesmo ele não pegar muito peso, você constantemente vai ficar craftando Quando você crafta você diminui o peso Porque a estrutura é mais leve do que as coisas que fabricam ela E assim você vai poder voltar pra base com um monte de estruturas de madeira Isso foi a estrutura de madeira, né? Agora a estrutura de pedra já vai pedra Já não compensa tanto utilizar essa técnica Mas é isso aí galera Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo Se inscreva no canal Passe no canal da Gabi e da galera Então, quer deixar um salve aí galera? Valeu aí galera! Valeu! Então é isso aí galera Valeu! Falou! Fui!